Douglas Umabel, trechinho de lacrimosa do Requiem de Mozart, pra se mijar nas calças, música clássica. Douglas Umabel, que é o nosso violonista. E ele sabe tudo, cara. Vamos achar aqui. Todas ele sabe. Ah, ele é, ele é fudido. E ele tá deixando a barba já de músico e o cabelo também. E a unha. Lacrimosa. Unha grande também. Lacrimosa, Mozart, Requiem. Não, lacrimosa do Requiem. Requiem não é uma pessoa, né? Requiem é um... Não, é que tá ali escrito. Não, eu sei, mas que Requiem é... Requiem for a Dream. Requiem for a Dream, é uma modalidade. Até que ela, ó. Vamos lá. Requiem, Requiem, lacrimosa. Beleza. Eu acho que a queda começa com uma... Claro que vocês conhecem, né? Não deixe o câncer vencer você. Não deixe o câncer vencer. Não deixe o câncer vencer. Ah, hein? Eu não conheci o nome dessa música, mas eu conheci essa música. Vai ter aquela quebra, né? Vai ter uma quebra muito fodida. Aqui, né? Ali. Aqui, ó. Aí. E essas são músicas que estão virando coisas de memes agora, do TikTok e tudo mais. Essas músicas clássicas aí. Essa aí é de meme, por exemplo. TikTok fez... Então talvez seja a única coisa boa. Fora o TikTok Caixa Preta. Muito legal. Obrigado, Douglas. A gente gosta de música. Muito bom, Douglas.